É uma nova máquina que tornou fácil um meio que já existia, tornou replicável, abriu o acesso, tirou em traves, é isso que aconteceu, tirou em traves, porque sejamos realistas, eu hoje em dia se quiser abrir um blog, eu faço em menos de 5 minutos, possivelmente em menos de 1 minuto, em menos de 1 minuto. Se eu quiser abrir um canal de Instagram, é a mesma coisa, demora 1 minuto e qualquer outra rede eu poderei dizer a mesma coisa. Portanto, é incrivelmente fácil. Se o conteúdo, se a criatividade também já lá estiver, e isso vem das pessoas, chegar a uma audiência grande, alargada, é relativamente simples. E nós vemos isso em todo lado. Brotam, debaixo de cada rocha, novos influenciadores todos os dias. Não é? Levantamos, abrimos uma porta e saem 4 youtubers novos todos os dias, com uma capacidade de chegar a estas audiências incrível. Então, o mesmo que aconteceu há 20 anos atrás, está a acontecer agora, que é, existem novos canais, uma nova, vamos lhe chamar indústria, não é bem uma indústria, mas uma nova forma de comunicação, novos canais que não têm, que estão, falta-lhes amadurecer. Não têm regras, não têm estrutura, não têm coordenação, não há forma fácil e escalável de trabalhar com eles. Portanto, estamos a assistir novamente àquilo que aconteceu com os websites. Portanto, se, novamente, se um anunciante quiser trabalhar com uma data de influenciadores, é muito difícil hoje em dia. É muito difícil. Portanto, se eu quiser trabalhar com um ou dois, eu vou falar com um, vou falar com o outro, falo com eles e tenho aqui um arrangement. Se eu quiser trabalhar com 100 influenciadores, não é uma tarefa escalável, é preciso uma equipa inteira para fazer isso. É preciso dedicar recursos e tempo e dinheiro e perceber do assunto e conseguir seguir os influenciadores e comunicar com eles, porque depois estamos a lidar com as personalidades de cada um e o caráter de cada um e negociar de uma forma diferente com cada um. E como é um mundo novo e ainda por amadurecer, o preço também ainda não está bem definido. As regras, ainda falta muito criar essas regras. Portanto, é isso que estamos a enfrentar. É uma nova versão daquilo que aconteceu há muito tempo. Por isso é que existem tantas empresas hoje em dia a tentar resolver este problema.